Acompanhamos a premiação da Copa Globo Nordeste de Futsal, da terceira edição da Copa Globo Nordeste de Futsal. Este é o goleiro Peterson de Ribeirão, goleiro menos vazado da competição e é bicampeão o Peterson. Ele foi o campeão da primeira edição defendendo o Recife e depois hoje, né, comemorando o bicampeonato defendendo o Ribeirão. É a cidade natal do Peterson. Quem é o artilheiro? Deixa eu ver o nome dele aqui, deixa eu ver o nome dele aqui. Acho que é o Dayton, Dayton de Barreiros, né? Dayton de Barreiros. Este é o artilheiro do campeonato, Dayton de Barreiros, marcou 14 gols na Copa Globo Nordeste de Futsal. Está aí a alegria do Dayton que estava fora da final, fora inclusive das semifinais, mas não foi ultrapassado por ninguém. Comemora aí a conquista da artilharia da competição. 14 gols. Aí estão os artilheiros, o artilheiro do campeonato e o goleiro menos vazado, o Peterson de Ribeirão. Comemoração da torcida aqui no ginásio do Sesc no bairro de Santo Amaro, no Recife. E agora o troféu Fair Play, o jogo limpo. O time com menos punições na Copa Globo Nordeste de Futsal é o time de Itambé. Está aí recebendo o troféu Fair Play, o time de Itambé. Quem está recebendo é o Totó. Na verdade o Damata, camisa 7. Recebendo o troféu Fair Play, o jogo limpo para o time de Itambé. O time com o menor número de punições no campeonato. É aí uma imagem bonita, os troféus. Troféu do goleiro menos vazado, o troféu Fair Play do jogo limpo e o troféu para o artilheiro. Peterson, o goleiro de Ribeirão menos vazado. O troféu Fair Play para a seleção de Itambé. Vice-campeã da Copa Globo Nordeste de Futsal. E o artilheiro, o Dayton de Barreiros com 14 gols.